Bom dia, estamos iniciando o segundo dia do vigésimo ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e eu tenho a grata satisfação de ter aqui conosco a doutora Fernanda Dias Xavier, juíza de direito, ela falará sobre monitoramento de perfil de demandas e a função de combate à litigância predatória, ela detém graduação e bacharelado em direito em 1995 e mestrado em direito pela Universidade de Brasília, é juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal atualmente titulado Juizado Especial Cível de Planaltina e membro de um centro NUMU-PED-TJDFT e eu não posso deixar de citar que ela já salvou uma geração de alunos de direito da Faculdade de Direito da UNB quando eu era coordenador de graduação há muitos anos atrás, alguns anos atrás, muitos não e ela gentilmente ministrou uma disciplina que era necessária na grade, estávamos tendo algumas dificuldades de cobertura da grade e foi o único caso que eu me lembro da história da faculdade que ao final os alunos vieram trazer um buquê de flores em forma de agradecimento à professora, então esse é o nível da palestrante de hoje eu tenho o maior prazer de tê-la conosco aqui muito obrigado, doutora Fernanda, e a palavra é toda sua Bom dia, pessoal, eu agradeço ao professor Márcio, as gentis palavras, oportunidade de estar aqui, voltando à UNB eu graduei na UNB também, junto com o professor Márcio, fiz mestrado, dei umas aulas e é bom voltar para falar para vocês antes de começar a falar, eu queria só me apresentar rapidamente então, meu nome é Fernanda Dias Xavier, eu sou juíza há 22 anos, tribunal de justiça e hoje eu estou lá no Juizado Especial Civil de Planaltina e ao longo da palestra vocês vão poder observar que os juizados cíveis do Brasil eles são as grandes vítimas da litigância predatória e aí antes de começar, eu queria assim, ninguém precisa abrir câmera nem pode só levantar a mão, se for o caso e saber se alguém já teve algum contato com litigância predatória já leu alguma coisa a respeito, já assistiu uma palestra já fez um estágio no lugar onde essa questão foi tratada então, eu só queria saber se alguém tem alguma experiência com o tema se ninguém levantar a mão, eu vou assumir que ninguém nunca ouviu falar sobre litigância predatória mas se alguém já tiver tratado o assunto, eu gostaria assim, ter uma noção acho que não, ninguém levantou a mão então, eu vou começar se vocês tiverem alguma pergunta, podem, guardem para o final que a gente trata de todos os assuntos depois então, vamos lá tá aparecendo? estamos sim, estamos vendo então, bem, vou começar a falar um pouquinho sobre litigância predatória peço ao professor Márcio que me avise do final do tempo para eu não me perder, estou monitorando aqui um pouco eu vou começar um pouquinho, eu vou começar a falar da litigância predatória mas eu queria dar um panorama primeiro sobre por que nós vamos tratar de litigância predatória eu vou começar falando só um pouquinho sobre o CNJ e o que o CNJ vem fazendo antes da gente identificar o que é litigância predatória eu quero trazer um panorama para vocês da realidade do poder judiciário então, o CNJ hoje, ele tem algumas resoluções que tratam dessa questão então, na resolução 125 de 2010 na resolução 235 de 2016 a gente verifica a intenção do CNJ de criar políticas públicas primeiro para gerenciar casos repetitivos nós vamos estabelecer estratégias do poder judiciário para estabelecer uma eficiência operacional um acesso à justiça de uma forma responsável de uma forma legítima a resolução a resolução 349 ela cria os chamados centros de inteligência do poder judiciário e uma rede nacional de centros de inteligência o que é isso? o que é um centro de inteligência? é simplificado é um órgão do poder judiciário cada tribunal tem o seu ou melhor, cada tribunal deveria ter o seu e existe um centro de inteligência um centro de inteligência nacional no CNJ e o objetivo básico é identificar e propor um tratamento adequado para demandas principalmente para demandas repetitivas de massa o que a gente chama de e também para as demandas estruturais então, é uma forma de organizar um órgão dentro do poder judiciário para que demandas que abarrotam o poder judiciário demandas que são repetitivas por exemplo, PIS-PASEP expurgos inflacionários lá em Brumadinho quando aconteceu aquela tragédia lá no Tribunal de Minas Gerais eles foram assolados por ações de danos morais tratando da barragem de Brumadinho da barragem de Mariana enfim essas demandas elas podem ser reunidas em uma demanda elas poderiam ser uma demanda coletiva mas elas são demandas que são fragmentadas em vez de a gente tratar da questão sobre o ponto de vista do direito coletivo a gente pulveriza para tratar individualmente de todas essas demandas então, esses centros teriam a função de organizar e de fornecer mecanismos, meios, políticas para tratamento adequado dessas demandas com a resolução 325 em 2020 o CNJ estabeleceu um macro desafio de estabelecer uma razoável duração para o processo garantir essa prestação judicial efetiva e o que a gente pode fazer para assegurar que o judiciário trabalhe dessa forma a gente tem esse centro de inteligência e a gente tem outros mecanismos então, esse é o macro desafio que foi lançado para todos os tribunais qual é a recomendação 127 de 2022 o CNJ veio e disse para os tribunais olha, vocês precisam tomar cal... adotar mecanismos para coibir essa judicialização predatória a gente vai ver o conceito disso um pouco mais para frente sem que, ao fazer isso você traga um cerceamento de defesa você impeça o acesso legítimo ao poder judiciário nessa recomendação 127 o CNJ disse o seguinte olha, o que é judicialização predatória? é o ajuizamento em massa em território nacional de ações com pedido e causa de pedidos semelhantes em face de uma pessoa ou grupo específico de pessoas é, eu tenho alguns eu não concordo muito com essa definição que o CNJ deu porque judicialização predatória não significa apenas ajuizamento em massa a gente tem que a gente tem que separar a litigância em massa da litigância predatória mais tarde a gente vai tratar mais especificamente sobre isso e logo depois o CNJ criou um grupo de trabalho para tratar dessa litigância predatória associativa com a portaria 250 em 2023 o CNJ lançou a diretriz estratégica 7 que é regulamentar e promover práticas e protocolos de combate à litigância predatória e lançou para os tribunais mas o desafio de criarem meios eletrônicos para monitorar esses processos logo depois o próprio CNJ criou uma rede de informação sobre litigância predatória acessando o site do CNJ vocês vão encontrar a rede de informações lá há uma lista de todos os tribunais que possuem centros de inteligência e numopedes o que é o numopede? o numopede é o núcleo de monitoramento de perfil de demandas é principalmente voltado ao monitoramento da litigância predatória o centro de inteligência ele é mais voltado para o tratamento da litigância repetitiva e os numopedes têm um objetivo maior de tratado pontualmente da litigância predatória em muitos tribunais o numopede ele é absorvido pelo centro de inteligência não é o caso do tribunal do TJDF porque nós temos as duas coisas nós temos o centro de inteligência e o numopede em 2024 aquela diretriz estratégica 7 virou diretriz estratégica 6 que é promover práticas e protocolos para o tratamento da litigância predatória e trazendo isso para dentro das corredorias dos tribunais de justiça e nós teríamos que periodicamente alimentar o banco de dados do CNJ da Corregidoria Nacional de Justiça com informações mais precisas sobre o combate à litigância predatória então a gente observa que há uma intenção de que isso se torne uma política dentro dos tribunais dentro do próprio poder judiciário porque o prejuízo que nós sofremos é um prejuízo muito grande vários tribunais já lançaram notas técnicas sobre litigância predatória então eu trouxe aqui um panorama para vocês quem um dia quiser fazer um trabalho de conclusão de curso sobre litigância predatória talvez o subsídio mais forte que vocês tenham sejam as notas técnicas dos tribunais então aqui eu trouxe um elenco de notas técnicas de vários tribunais de justiça a última é uma nota técnica pelo menos a última que eu recebi foi essa do Espírito Santo que está muito bem elaborada muito fundamento muitas informações e a cartilha do NUMOPED do Tribunal de Justiça de São Paulo também é maravilhosa para tratar do assunto antes de tratar do tema propriamente dito eu queria que vocês tivessem um panorama do que é o Poder Judiciário hoje o que que nós temos de números dentro e o maior fonte de informações que a gente pode ter é o relatório de justiça em números do CNJ que recentemente foi lançado em relação a 2023 então o que que esse relatório trouxe para a gente uma informação muito interessante de que em 2023 em relação a 2022 nós tivemos um aumento de 35 milhões de processos isso aborda todas as abarca todas as justiças né justiça do trabalho justiça federal justiça estadual justiça militar então isso é muito muito significativo né foi o maior aumento da série histórica de quase 20 anos nós tivemos um aumento de quase 10% em relação ao ano anterior e esse aumento desses 35 milhões de processos 25 milhões estão na justiça estadual então isso é uma carreta um congestionamento maior do poder judiciário estadual apurou-se ainda que a cada mil habitantes 143 ingressaram como ação judiciária em 2023 para mim isso é um número bastante significativo né quando a gente começa pelo menos quando a gente está do lado de dentro do balcão da vara né nós estamos atuando como magistrados eu pelo menos evito o máximo possível entrar qualquer tipo de ação mas tem pessoas que são litigantes contumazes eles entram com 10 12 13 ações no ano no ano e eu trouxe para vocês também uma informação que é o índice de produtividade da magistratura que a cada ano vem crescendo ou seja a cada ano os juízes vêm sendo chamados a produzir mais um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho e a gente não sabe em que momento isso vai parar porque chega um momento em que o juiz não tem mais como aumentar a sua produtividade talvez com a inteligência artificial a gente consiga chegar numa produtividade um pouco maior mas isso ainda não é uma realidade estabelecida dentro do poder judiciário então o nosso índice de produtividade cresceu 6,8% em 2023 parece pouco mas não é isso significa que na média cada juiz julgou proferiu 2 mil sentenças no ano né então pra isso eu precisaria proferir 8,6 sentenças por dia que não é fácil eu digo pra vocês isso não é fácil porque eu não faço só sentença a gente despacha tutela de urgência a gente despacha processo a gente decide a gente assina o VARA a gente assina o ofício a gente cuida de processo problemas administrativos da VARA então julgar 8,6 casos por dia não é fácil e a título de curiosidade pra quem não tem conhecimento sobre como funciona exatamente o poder judiciário nós somos 18.265 magistrados pra atender 203 milhões de pessoas ou seja nós temos um magistrado pra cada 11.114 habitantes se cada um deles resolver entrar com o processo já vocês podem ver que não vai ficar muito interessante e o relatório de gestão do nosso tribunal indica que em 2023 nós recebemos quase 480 mil ações nós tivemos um aumento de 6.4% de casos novos em relação a 2022 é muita coisa é muita coisa e nós sentimos isso a cada ano esse aumento então nós teríamos 17 mil casos por 100 mil habitantes enquanto a média nacional é de 9 mil e pouquinho hoje no Distrito Federal nós somos 48 desembargadores 225 juízes titulares e 106 juízes substitutos nós temos uma boa média de juízes pra cada 100 mil habitantes somos 18 magistrados pra cada 100 mil habitantes enquanto a média nacional é de 5 por isso a justiça do Distrito Federal é uma das mais consideradas uma das mais ágeis e um bom índice de produtividade mas isso acarreta um problema outro dia nós recebemos um colega questionou por que aquela ação estava na vara dele porque nem autor nem réu moravam no Distrito Federal e o advogado disse que nós éramos vítimas do nosso próprio sucesso já que a gente trabalhava rápido ele resolveu entrar com a ação aqui no Distrito Federal sem nenhum parâmetro e isso é muito comum mas enfim o que que essas demandas predatórias custam pro nosso pro nosso poder judiciário o Tribunal de São Paulo fez um estudo bastante minucioso apurando que de 2016 a 2021 essas demandas predatórias que a gente não sabe ainda o que é porque eu não falei a respeito porque eu comecei de trás pra frente elas impactam dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo um custo muito alto é um custo de 16,7 bilhões de reais é um prejuízo que o Tribunal está sofrendo com 337 mil ações que não deveriam ter sido ajuizadas o Tribunal de Minas Gerais também fez uma estimativa de que 30% das ações em todo o país todo o país que se referem a responsabilidade do fornecedor e a contrato são assuntos do CNJ o CNJ tem vários assuntos quando a gente vai cadastrar uma ação eles seriam representariam mitigância predatória com prejuízo mínimo e aí é um prejuízo mínimo em 2020 em todo o poder judiciário de 10 bilhões de reais eu acho muita coisa mas isso está expresso na nota técnica número 1 no Tribunal de Minas Gerais que é uma nota técnica excelente aqui no Distrito Federal nós ainda não conseguimos fazer um levantamento tá em 2016 o IPEA fez um estudo de quanto custava a tramitação de uma ação de execução fiscal e utilizando esse número que é um número bastante similar ao que eu vou conseguir com o cálculo que eu fiz aqui eles estabeleceram que em 2016 uma ação dessas custava em torno de 8 mil reais para os cofres públicos o que eu fiz eu peguei o nosso orçamento de 2023 o número de casos que a gente recebeu e fazendo um cálculo bastante conservador de que 5% das nossas demandas seriam predatórias é mais do que isso muito mais nós teríamos em torno aí de 24 mil demandas predatórias ao ano tem mais eu digo para vocês que tem mais a gente teria um prejuízo mínimo só no nosso tribunal de cerca de 192 milhões de reais é claro que esse é um cálculo simplificado o IPEA levou eu não sei qual seria o valor hoje o IPEA levou mais de um ano para fazer esse cálculo de quanto custaria uma execução fiscal mas o prejuízo é muito grande porque o prejuízo aqui não é só um prejuízo financeiro é um prejuízo de força de trabalho se eu tenho mil demandas 10% das minhas demandas são predatórias eu estou trabalhando em demandas em 100 demandas predatórias gastando força de trabalho tempo às vezes recursos que não são adequadamente quantificados mas por que eu estou falando disso para uma turma de graduação o que vocês têm a ver com isso vocês vão alguns serão advogados alguns serão juízes alguns trabalharão na AGU alguns não trabalharão com nada disso mas a gente precisa ter uma noção do que está acontecendo qual é o impacto que essas demandas têm na vida do operador do direito para quem trabalha diretamente com o poder judiciário é um impacto muito grande eu espero que alguns de vocês sejam deputados senadores e possam diante desse quadro talvez tentar reverter isso no legislativo ou tentar minimizar o problema esse é um problema que atinge de forma estrutural o nosso país por quê porque o judiciário quando ele se encontra assolado por demandas predatórias ele não funciona direito a gente já tem a visão de que o judiciário não funciona direito que ele é moroso que consome recursos que deveriam ser direcionados para outras áreas mas a gente tem que observar que esse impacto é o impacto de pessoal e é o impacto de custo muito bem falei 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 e trazendo números e agora eu quero que vamos falar exatamente do assunto que eu vim aqui tratar com vocês o que é uma litigância predatória nós não temos hoje um conceito nós não temos um consenso a respeito do conceito do que é litigância predatória mas há tentativas de conceituação nós buscamos alguns conceitos no direito americano que nesse assunto é um pouco mais evoluído que o nosso mas nós temos uma dificuldade em estabelecer exatamente o que a gente gostaria de dizer e aí a possibilidade da gente não falar em litigância predatória a gente falar em litigância anômala porque é uma litigância que ela não é aquela que a gente espera que exista realmente que é uma litigância legítima talvez a gente pudesse até falar em litigância ilegítima mas aí a gente entraria numa outra discussão de termo a gente pode falar de litigância agressora porque quando a gente fala de litigância predatória a gente fala de alguma coisa que está predando o sistema ou agredindo o sistema então não é uma litigância usual né por isso que eu coloquei aqui espécie de litigância anômala ou litigância agressora e quando a gente fala de litigância predatória às vezes às vezes a gente vincula isso a uma ilegalidade mas nem sempre essa litigância anômala ela é propriamente ilegítima ela pode ser uma litigância frívola que a gente vai ver mais pra frente que não necessariamente é ilegítima mas ela prejudica o sistema então vou começar a falar do que seria propriamente a litigância predatória é uma litigância que ela é voltada para prejudicar uma das a parte em geral em geral a parte ré mas também pode ser a parte autora nós temos um objetivo de enriquecimento ilícito um abuso processual na verdade toda litigância anômala ela é uma litigância abusiva então ela passa essa litigância ela passa a ter um sentido econômico ou estratégico quando ela atinge uma escala determinada ela não precisa necessariamente ser uma escala média ou uma escala grande mas normalmente não é uma ação são várias podem ser 10 podem ser 20 podem ser 50 mil quem acompanha conjur migalhas de vez em quando saem umas notícias assim juiz extingue 50 mil ações na comarca tal como assim ele extingue 50 mil ações um advogado um dia ele entra com 50 mil ações numa comarca que tem 100 mil habitantes significa metade dos habitantes estar litigando naquela comarca é muito esquisito e normalmente essas ações elas são idênticas a petição inicial é idêntica só muda o nome das partes não existe uma fundamentação fática então não existe uma individualização do caso e ali às vezes criam-se teses jurídicas ou a tentativa de manipulação da jurisprudência para um ganho normalmente econômico tá mas eu não preciso eu não tenho como dizer que a litigância é predatória simplesmente em função do número de ações que são propostas porque eu tenho a litigância de massa e aqui a gente precisa fazer essa diferenciação porque litigância de massa não necessariamente é litigância predatória e litigância predatória não é necessariamente litigância de massa e esses conceitos eles se confundem se vocês forem ouvir alguns foram algumas palestras principalmente de defesa de consumidor há uma tendência a não querer reconhecer a litigância predatória porque normalmente a litigância predatória ela do ponto de vista do autor ela vem em face de grandes empresas né por que essas grandes empresas porque elas muitas vezes tem dificuldades de gerenciar o seu volume de contratos e aí eu digo assim olha eu não fiz esse contrato a empresa não acha o contrato e eu ganho a causa mas na verdade eu contratei eu estou devendo a inscrição do meu nome no Serasa é legítima mas essa litigância predatória ela trabalha com a desorganização dos grandes players né e normalmente quem são as vítimas instituições financeiras companhias de telefonia companhias de energia elétrica companhias de fornecimento de água grandes seguradoras seguradoras são um pouco mais organizadas mas são essas grandes corporações a litigância predatória ela não se amolda exatamente ao conceito de litigância de má fé ou de ato atentatório dignidade da justiça esses conceitos eles são conceitos endoprocessuais eles são conceitos internos ao processo então quando a gente fala de litigância predatória ou ato atentatório dignidade da justiça nós vamos olhar o que aconteceu em um determinado processo a litigância predatória ela é mais ampla ela implica uma visão de floresta eu não fico olhando para a árvore eu tenho que olhar o todo então eu vou olhar para todo um conjunto de ações que foram propostas e vou analisar um comportamento seja de autor seja de réu para verificar se aquele comportamento é um comportamento que não implica um abuso no exercício do direito nós temos também o que a gente chama de fake leads vamos na onda do que está aí na moda são as leads fabricadas por exemplo o comportamento que é comum na litigância predatória você chega numa uma comunidade e diz assim quem está com o nome sujo aí bota uma combizinha lá limpamos o seu nome isso é uma estratégia as pessoas chegam lá e dizem olha eu estou com o nome sujo e aí quem está recebendo diz não não a gente vai limpar seu nome eu preciso que você me forneça uma cópia da sua identidade um comprovante de residência uma procuração isso é um kit esse kit é vendido para a propositura de ações não necessariamente atendendo ao interesse da pessoa que forneceu então ele pode entrar com uma ação dizendo olha eu não tenho esse contrato não fiz normalmente isso que acontece não fiz esse contrato mas ele fez e o autor da ação não sabe o que está sendo feito e aí quando essa ação vem para o judiciário o que acontece não fez o contrato eu não posso exigir uma prova negativa de que você não fez o contrato então o ônus da prova fica para quem para o réu o réu tem que provar que o contrato foi feito e aí nós temos duas questões que é a inversão do ônus da prova no direito do consumidor e a desorganização das empresas que às vezes o custo da desorganização ele é mais barato do que você ser organizado e lutar contra essa litigância a gente tem empresas que já estão mudando de comportamento para evitar que elas sejam predadas dentro do poder judiciário mas não são todas e esses kits de propositura de ação eles são vendidos a 50 100 200 reais para várias vários escritórios de advocacia e as ações elas são ajuizadas não só essa como outras ações então essas essas pessoas elas vão sendo utilizadas para para o ajuizamento de ações ilegítimas isso é um comportamento de litigância predatória e de lites fabricadas a gente tem que verificar que as formas de uso abusivo elas são ilimitadas a imaginação a imaginação não vou falar a imaginação de quem quer fazer o errado é ilimitada esses conceitos que eu estou tratando aqui basicamente eu estou tirando de um artigo que foi publicado no livro da Infam chamado Litigiosidade Responsável é do Felipe Viaro que é um juiz de São Paulo que vem tratando da questão da litigância predatória há muito tempo aliás tudo a gente se a gente pode buscar uma origem para esse tratamento dentro dos tribunais isso está lá no Tribunal de São Paulo é um tribunal imenso é um mundo e também bastante assolado por esse comportamento predatório do sistema nós temos também a possibilidade de uma litigância fraudulenta essa litigância fraudulenta ela vai utilizar documentos falsificados propositura da ação sem conhecimento do autor ou esse autor manifestou o interesse mas a ação dele foi proposta de uma outra forma isso já aconteceu várias vezes lá na minha vara eu chegar para o autor e falar assim tá o senhor está me dizendo que fez o contrato então o que o senhor quer com essa ação não eu queria limpar meu nome eu falei mas o senhor não fez o contrato fiz então o senhor tem que pagar é eu tenho que pagar mas o advogado disse que ia dar um jeito eu falei olha mas a ação do senhor ela foi ajuizada com o motivo de que o senhor não fez o contrato não não mas eu fiz então quando a gente chama a parte para conversar na verdade não é para conversar de fazer o depoimento pessoal dela a gente muitas vezes descobre que aquela ação não é bem o que a pessoa tinha que ela queria e aí a gente tem o que a gente tem uma litigância de má fé e é uma questão endoprocessual é uma litigância predatória é mas também é uma litigância de má fé então essa litigância fraudulenta ela pode ou não ser representada por demandas repetitivas quando a gente tem eu vou dar o exemplo do nosso tribunal às vezes nós somos a gente recebe trezentas quatrocentas novecentas ações de um mesmo advogado ou mesmo grupo de advogados com a mesma inicial mesma inicial sem qualquer individualização isso é uma demanda repetitiva? é pode ser fraudulenta ou não quando essa demanda não tem uma individualização do caso concreto acende uma uma luz de que isso efetivamente pode ser uma demanda predatória mas a gente eu queria deixar bem claro para vocês que demanda repetitiva não necessariamente é uma demanda predatória há essa confusão muitas vezes quando se trata da questão mas a intenção do combate à litigância predatória não é combater a advocacia de nicho aquele advogado que vislumbrou uma tese jurídica totalmente legítima e tem muitos clientes né isso aí é plenamente válido o que nós a intenção do combate à litigância predatória litigância anômala agressora a palavra que queira ser dada conceito que for dado é evitar o abuso do direito de ação esse é o ponto é tratar da litigância ilegítima e aqui eu quero deixar claro o número de advogados que faz isso é um número muito pequeno em relação ao universo da advocacia e isso não quer dizer que nós não tenhamos também o contrário os réus fazendo isso claro que temos né o tribunal de minas gerais por exemplo tem uma nota técnica sobre o uso abusivo das buscas e apreensões pelas instituições financeiras para forçar acordos com os 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 devedores é uma é uma nota técnica muito interessante o que a litigância é temerária que também é um abuso de direito eu crio uma tese maluca que eu sei que não tem provavelmente não tem nenhum respaldo jurídico mas eu estou contando que pode ser que colhe se colar estou bem se não colar eu não tive prejuízo por que eu não tive prejuízo porque eu entrei no juizado eu não paguei custas eu pedi ou então eu pedi gratuidade da justiça então eu tive o custo de sentar e fazer uma petição e quem sabe eu vou ganhar alguma coisa com isso essa é a litigância temerária ele sabe que ele não tem razão cria uma tese lá meio esquisita e eu jogo no sistema e aí a gente trabalha aqui uma questão de custo-benefício de análise econômica do direito porque pode ser que para o réu seja mais barato fazer um acordo do que contratar um advogado para ele o representar enfim aquele longo processo vou dar um exemplo para vocês nós tivemos um caso em que uma determinada parte toda hora ela ingressava com ação para discutir taxa de embarque não tinha o menor fundamento mas a companhia aérea sempre fazia acordo ele questionava 50 reais da taxa de embarque a companhia aérea fazia acordo com ele de 100 200 reais para a companhia aérea era mais barato pagar 100 200 reais do que prosseguir com a ação só que essa atitude ela fomenta a litigância predatória porque quando ele ganhou a primeira ação ele passou a entrar com ela para várias outras pessoas essa é uma litigância temerária que colou colou por quê porque na análise de custo-benefício para a empresa era mais barato pagar do que prosseguir com a ação e aí eu falo quando eu digo que nem sempre a litigância predatória o pedido dela vai ser julgado em procedente porque eu posso ter um acordo eu posso ter um juiz que resolveu encampar aquela tese porque achou que a tese era válida ele sozinho mas todos os outros acham que não então a gente tem essas inconsistências dentro do sistema nós temos a litigância frívola que é uma litigância desnecessária que discute minúcia discute valores baixos que são infinitamente inferiores que o custo do processo vou dar um exemplo eu julguei uma vez uma ação em que a autora recebeu um real e quarenta movimentamos todo o poder judiciário ao custo de cerca de seis, sete mil reais para ela ganhar um real e quarenta ela tinha direito a um real e quarenta? tinha mas é uma litigância que não consome recursos desnecessariamente tá o proveito buscado então é um proveito inferior ao custo econômico ela é uma demanda legítima? é mas a gente tem que analisar se o sistema suporta esse tipo de demanda ou não e nós temos o assédio processual quando a gente fala no assédio processual vem o conceito do sham litigation lá do direito concorrencial americano que é um abuso no exercício do direito de ação ou do direito de defesa por exemplo repetitivos pedidos de abescorpos da mesma pessoa de uma forma totalmente abusiva eu utilizo várias ações isso acontece às vezes em briga de casal um entra com várias ações contra o outro com o objetivo assim muito claro de prejudicar a outra pessoa então não necessariamente aqui a gente vai ter uma uma litigância de massa a gente pode ter uma pessoa entrando com várias ações contra a outra com essa intenção o fundamento para esse reconhecimento do assédio processual é o artigo 187 do código civil e nós temos dois reconhecimentos dentro dos tribunais superiores da existência do assédio processual para quem se interessar pelo tema esse recurso especial 1.814.1845 o voto é da ministra Nancy e ele é muito interessante e ela fala assim olha exercício desenfreado repetitivo e desprovido de fundamentação séria e idônea pode em caráter excepcional configurar abuso do direito de ação esse acordo é muito interessante porque ele faz uma diferenciação entre o exercício do direito de ação como garantia constitucional e a necessidade de que esse exercício do direito de ação ele seja feito de forma responsável e aí ela usa a ministra Nancy um artigo da Michelle Tarufo que diz o seguinte olha direitos garantidos podem ser usados de formas incorretas com propósitos inadequados e nesse momento eles se transformam em abuso de direito então é um acordo muito interessante para a gente ter uma noção do que é esse uso abusivo do direito de ação que não pode ser ilimitado porque se ele foi ilimitado ele é abusivo e nós temos também recentemente esse acordo não saiu ainda o julgamento dessas ações de diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal em que eles firmaram como tese que constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos em comarcas diversas com o intuito ou efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa isso aqui eu não sei se foi exatamente esse caso mas já aconteceu de sair uma nota uma nota numa uma reportagem e várias pessoas se sentirem ofendidas e começarem cada uma delas a ingressar em vários locais para pedir no dano moral com a intenção de coibir aquele jornalista de se manifestar só que essa tese não vale só para o jornalista é uma tese de abuso de direito que pode ser utilizada também em outros em outras circunstâncias vamos lá nós temos também o spam processual esse spam processual ele não implica número de ações tem uma ação muitas vezes em que uma determinada petição entra nos autos várias vezes várias vezes aquela petição já foi analisada mas uso dessas petições ele tem como objetivo ou uma desorganização mesmo ou então o objetivo dele é impedir o andamento do processo isso também é uma litigância agressora é uma litigância que o sistema não comporta nesse caso como ele é endoprocessual a gente pode reconhecer uma litigância de uma fé a gente pode reconhecer uma atentatória dignidade da justiça depois como fica gravado se vocês quiserem dar uma olhadinha nessa nota técnica do Espírito Santo é muito interessante porque ele fala o seguinte olha comportamento oportunista contrário aos princípios básicos de funcionalidade do sistema de justiça demandas fabricadas em massa aqui eu tiraria o em massa porque eu acho que não precisa ser em massa sem o devido conhecimento da própria parte autora captação ilícita de clientes petições iniciais padronizadas teses genéricas e distribuídas no mesmo espaço de tempo esses são sintomas clássicos da litigância predatória e aqui eu trouxe alguns eu não vou conseguir falar sobre todos eles mas eu trouxe para vocês alguns exemplos do que são elementos que sugerem uma litigância predatória uma litigância anômala não necessariamente vai acontecer mas sugerem por exemplo uma inicial que é vaga não tem descrição dos fatos é a mesma em várias ações isso é muito comum o mais o exemplo clássico de litigância predatória é declaração de inexistência de negócio jurídico acumulada com dano moral retirada do nome do Serasa a pessoa diz não fiz o acordo não fiz o contrato portanto o débito é ilegítimo e a inscrição no Serasa é ilegítimo quando você começa lá a fuçar a tentar descobrir marca audiência e a criatura vai lá e diz não não eu contratei então é legítimo o débito pedidos de gratuidade de justiça assim indiscriminadamente não sum opa sumiu é é é é isso se puder compartilhar novamente voltou a sua eterna sei o que aconteceu nem cliquei em nada vamos lá voltou voltou então pedido de dispensa de conciliação nos juizados porque nos juizados se a pessoa não comparece na audiência de conciliação a ação é extinta sem julgamento de mérito então eles pedem por quê? porque o autor não vai comparecer já sabem disso ou então na vara cível pede para não haver instrução procurações assinadas por assinadores eletrônicos isso aqui dava outra outra é outra palestra outra aula sobre isso são esses assinadores eletrônicos são programas quem já assinou um contrato de prestação de serviço locação hoje em dia você assina tudo pelo e-mail você vai lá clica num token ou numa senha e você assina um contrato só que quando você faz essas procurações que são assinadas dessa forma a gente muitas vezes não sabe se quem efetivamente assinou foi o autor ou não porque é fácil de fraudar eu estou falando de uma forma muito genérica as iniciais elas vêm sem telefone sem endereço sem profissão principalmente quando tem pedido de gratuidade justamente para não ser possível identificar adequadamente ou entrar em contato com aquele autor grande número de ações propostas num curto espaço de tempo pelo mesmo advogado ou grupo de advogados ou pelo mesmo autor no juizado a gente tem muito um autor fazendo isso sem advogado sem nada então em uma semana eles ajuizam 40 mil ações mil ações e às vezes são situações extremamente inusitadas tem um advogado que já no Brasil inteiro ele tem mais de 10 mil ações de motoristas de Uber ou 99 questionando porque foram excluídos da plataforma isso é no Brasil inteiro ele não traz nenhum documento que demonstre que a pessoa tentou se cadastrar na plataforma é tudo assim sem documento e sem nada ou situações inusitadas a gente tem um conhecido no tribunal de justiça que ele perdeu a bagagem ele teve perda de bagagem em um ano em três ou quatro companhias aéreas para mim é a pessoa mais azarada do mundo quem perde bagagem assim no mesmo dia ele foi assaltado em dois estados da federação diferentes enfim se você começa a juntar e analisar o todo você começa a ver que existem as inconsistências procurações muito antigas ou que demonstram a existência de montagem você vê claramente que a assinatura aposta de uma colagem utilização da mesma assinatura do autor em vários documentos que demonstra que é colagem utilização em várias ações dos mesmos documentos probatórios utilização de comprovante a mesma comprovante de residência em várias ações por exemplo vem a contestação a pessoa pede desistência isso é um exemplo clássico de antigância predatória fracionamento de demandas esse também é assim aqui a demanda é legítima mas ela preda o sistema por quê? porque em vez de entrar com uma ação eu entro com 10 eu pego o mesmo contrato e a cada cláusula do contrato eu entro com uma ação para que eu faço isso? porque eu quero ganhar dano moral porque eu quero maximizar os honorários então o que a gente tem que fazer? a gente tem que reunir isso porque essa ação ela tem uma única causa de pedir ela tem o único o fundamento dela é um contrato só por quê que eu vou ter 10 ações? mesma coisa um único um único contrato deu origem a 10 promissórias por quê que eu vou executar cada uma delas? junta tudo numa mesma ação isso é economicamente e do ponto do princípio da economia processual e da celeridade tem que demandar a junção desses desses processos uso de documentos desatualizados nós temos no Distrito Federal hoje praticamente metade das ações são ações de advogados que não são do DF e isso por que que alguém em Panaltina vai contratar um advogado lá no Amapá é muito estranho isso então a gente às vezes fica um pouco na dúvida se essas se isso está adequado ajuizamento de ações locais distantes do domicílio do autor o autor mora lá no interior do Amapá e entra com uma ação no Distrito Federal por que e que não entrou lá perto da casa dele isso necessariamente é uma litigância predatória não não é mas são aqueles elementos que junto com outros acendem um alerta é a utilização da plataforma consumidor.gov para provar que houve tentativa de solução extrajudicial mas os dados não são os dados da parte são os dados do advogado manipulação da distribuição você entra com várias ações para tentar um juiz que pense do jeito que você acha que é o razoável para criar jurisprudência confundir ou atrasar a atuação do magistrado com excesso de defesa excesso de recursos excesso de petição retardar indefinidamente o cumprimento das decisões judiciais atuação em grupo de advogados de outros estados de forma repetitiva e direcionada para o mesmo tipo de causa muitas vezes sem OAB suplementar pode ser uma atuação válida? pode pode ser uma atuação predatória? pode então tem que ser analisado advogados que possuem quantidade exorbitante de ações comparativa média dos profissionais da área mas eles apresentam uma quantidade muito grande de pedido de desistência ou de perícia no juizado a gente não faz perícia mas aí vem a a a a não então vamos fazer perícia porque aí sabe que o juiz vai extinguir a ação e ele não entra com a ação na vara cível é decurso de um longo prazo entre os fatos narrados e a propositura da ação claro que isso não necessariamente é litigância predatória mas pode ser um indício quais são os fundamentos então todos esses elementos eles acendem várias luzinhas para que a gente faça uma análise mais criteriosa e mais cuidadosa das ações que são propostas e quais seriam os fundamentos para a gente reconhecer essa litigância anômala artigo quinto que trata da boa fé no CPC o artigo sexto que trata do princípio da cooperação que exige de todos os atores processuais que atuam com probidade e lealdade o artigo 80 que trata de litigância de má fé e principalmente o artigo 187 do código civil que trata do abuso de direito quais as consequências disso tudo que eu estou falando para vocês porque que é a razão de eu estar aqui para trazer essa discussão para dentro da academia para dentro da universidade para quem vai ingressar nas carreiras jurídicas prejuízo ao erário isso eu já mostrei para vocês nós temos um prejuízo que nem sempre é um prejuízo quantificável porque existe aquele prejuízo que é o magistrado o servidor que em vez de lidar com 100 ações ele vai lidar com mil e ele vai vai chegar a um ponto que ele vai ficar doente que o sistema não suporta mais a sua ampliação o ministro Barroso vem falando muito disso nos seus votos o sistema judiciário na verdade ele é o judiciário é um recurso finito eu não tenho como expandir indefinidamente o poder judiciário então ele tem que ser utilizado de forma razoável porque senão a gente daqui a pouco implode o sistema e não tem mais como funcionar então uma das consequências é o que? aumento da taxa de congestionamento do poder judiciário que é a que significa que a gente não consegue solucionar os casos que entram da forma como eles deveriam ser solucionados no tempo hábil amorosidade judiciário aumenta o descrédito do poder judiciário a destinação de recursos ao poder judiciário ela poderia ser com o aumento da necessidade nós aumentamos o aporte de recursos esses recursos eles poderiam ser bem mais aproveitados em outras áreas e nós temos um prejuízo ao acesso à justiça por quê? porque o juiz que tem mil ações predatórias na vara dele ele vai destinar atenção para mil ações que são ilegítimas e vai prejudicar a análise daqueles processos que são processos legítimos então são essas as consequências que a gente tem não só essas mas as principais aqui eu trouxe algumas estratégias sistêmicas eu acho que eu preciso de mais uns 10 minutinhos para concluir o que a gente pode utilizar de estratégia para combater essa litigância predatória inteligência artificial é uma delas para identificação e monitoramento dessas ações o tribunal do P de Pernambuco por exemplo tem um sistema chamado Bastião que é bem interessante para isso nosso tribunal aqui no DF nós estamos trabalhando numa ferramenta mas ela ainda não está em funcionamento a gente tem que repensar um pouco a concessão da gratuidade da justiça que ela não pode ser indiscriminada mas também não pode obstar o acesso daquelas pessoas que realmente precisam da gratuidade da justiça por isso que a gente tem que repensar como aplicar e como avaliar a gratuidade ela não pode ser concedida de forma indiscriminada mas também tem que ser concedida para quem realmente precisa nós temos que ter normas que atribuam a todos os envolvidos todos os players uma responsabilidade direta pela prática do abuso de direito não pode ser uma litigância de má-fé só para o autor da ação muitas vezes o autor da ação nem sabe que a ação existe então tem que essa responsabilidade ela tem que ser atribuída a quem está praticando o abuso talvez o reconhecimento de um ilícito penal pela utilização de documentos falsos em ações judiciais que não existe esse tipo penal não permitir que a agilização dos fluxos de trabalho dentro do poder judiciário reduzam os custos daqueles que abusam do sistema então a gente tem que trabalhar com alguma forma de que o meu fluxo de trabalho não pode incentivar o ingresso dessas ações a conscientização de todos os atores processuais e aqui quem são os atores processuais magistrados advogados ministério público estudantes de direito os professores todo mundo que está envolvido no sistema jurídico de que nós temos que assumir responsabilidade pelo adequado funcionamento desse sistema então quando a gente dá uma aula a gente também tem que dar uma aula para o estudante mostrando para ele que o exercício do trabalho tem que ser feito de forma responsável investimento na gestão administrativa profissional e racional do poder judiciário que já está sendo feito e a gente pode utilizar lá no processo civil a gente tem a questão da cooperação judiciária então a gente pode utilizar essa cooperação judiciária para reunir demandas fracionadas como assim eu tenho demandas em todas as 25 varas cíveis de Brasília e um juiz pode dizer olha só vamos fazer uma cooperação vocês me mandam esses processos porque eles têm o mesmo fundamento embora não seja talvez não fosse um caso de conexão ou esqueci o outro nome desculpa e juntar isso tudo no mesmo processo por exemplo existe o mesmo acidente rodoviário várias pessoas entraram com a ação há conexão não há prevenção não há conexão e não há prevenção mas é o mesmo acidente eu posso reunir tudo para analisar aquele acidente e evitar que um ganhe dois outro ganhe quatro mil outro ganhe seis mil de danos morais então a gente reúne isso tudo numa única vara mas para isso a gente precisa mudar mudar a filosofia dos magistrados também quais são estratégias judiciais a estratégia dentro de uma vara a estratégia que cada magistrado pode adotar uma avaliação cuidadosa da petição inicial que deveria ser uma coisa que todos deveriam fazer uma concessão criteriosa e cuidadosa de gratuidade da justiça analisar o valor da causa para impedir que o valor seja exorbitante para garantir honorários mais altos ou muito pequeno para garantir o recolhimento de custos pequeno então o juiz tem que analisar isso para ver qual é o valor da causa efetivamente vamos ser justos aqui exigir a qualificação completa das partes inclusive com o telefone embora o código de processo não exija por quê? eu posso entrar em contato com aquela parte o telefone pode ser falso é claro que pode ser falso mas a gente vai tentando né instruir da melhor forma possível prestar atenção no endereço das partes outro dia uma colega me contou que pegou uma ação com comprovante de residência que dizia assim avenida sei lá vou botar ou não avenida Ludovico Asa Norte qualquer um que mora em Brasília sabe que esse endereço não existe então aquele comprovante de residência era falso comprovação do interesse de agir existem casos em que eu preciso fazer um requerimento administrativo antes por exemplo para exigir a apresentação de um contrato em juízo eu tenho que provar que eu pedi o contrato isso é um entendimento que já está pacificado no Superior Tribunal de Justiça tem questões para por exemplo entrar com pedido de aposentadoria pelo INSS eu preciso provar que eu pedi e foi indeferido exigência de individualização dos fatos eu preciso que cada inicial tenha uma individualização de fatos daquela pessoa por exemplo eu recebi várias ações em que a ação era assim fulano no mês de agosto ficou sabendo que seu nome estava sujo e foram dez ações assim poxa dez pessoas descobriram em agosto que seu nome estava sujo e procuraram o mesmo advogado esquisito pode ser que aconteça probabilidade pequena mas pode mas é estranho designação de audiência de conciliação principalmente nos juizados porque a pessoa tem que o autor da ação precisa vir para a audiência e oitiva do depoimento pessoal das partes que é muito importante muito bem eu já falei bastante para vocês sobre litigância predatória e litigância de massa que uma não significa a outra infelizmente a gente tem uma vozes dizendo que quando a gente trata de litigância predatória a gente quer criminalizar a advocacia não é isso existem maus profissionais em todas as áreas existem maus maus profissionais na advocacia na magistratura na faculdade de direito na faculdade de odontologia existe maus profissionais em todos os lugares o que a gente quer com esse combate é tirar os maus profissionais e garantir que os bons profissionais tenham um ambiente saudável próprio e ágil para o exercício da advocacia então não é um fato de você não pode chegar assim não pode ser eles contra nós e nós contra eles a gente não está não está dizendo que o magistrado quer criminalizar a advocacia nem que o advogado quer criminalizar a magistratura o que nós temos que fazer é trabalhar em conjunto conjunto para tirar o que? a erva daninha tanto um lado quanto o outro para garantir que todos tenhamos um sistema mais saudável e por fim nós temos o tema 1198 no STJ que está sendo analisado que é trata do poder de cautela do magistrado para exigir documentos tratar 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 inicial da forma adequada para fazer esse combate esses requisitos que eu acabei de falar para vocês STJ está analisando e daqui a algum tempo a gente vai ter um resultado eu trouxe aqui alguns livros interessantes para quem quiser iniciar o conhecimento sobre o tema nós temos dois livros muito legais na Infam são artigos de várias pessoas que tratam disso e enfim esse artigo do Humberto Eudoro Júnior sobre o funcionamento de demanda também é bem interessante e o livro de litigância de má-fé do Lucas Buril tem outros vários outros mas eu trouxe esse só para quem quiser começar o estudo e é isto consegui terminar em uma hora como prometido enfim agradeço a oportunidade estar trazendo o tema para vocês é um tema muito caro a mim esse tema do combate à litigância predatória muitíssimo obrigado doutora Fernanda Xavier foi muito ilustrativo muito interessante por incrível que pareça nós estamos chegando às 250 palestras do núcleo e é a primeira vez que se fala de litigância predatória por se tratar de uma matéria da tradição regulatória de defesa da concorrência já foi falada outras vezes e com muito cuidado também aliás esse é um tema muito difícil para o setor regulado para a regulação geral concorrencial até porque imagine um outro órgão dizer que existe esse tipo de coisa dentro do judiciário então o próprio judiciário tratando o tema já é complexo um órgão administrativo na verdade uma autarquia federal anunciar isso é muito pior e mais faz parte da tradição regulatória de mais de 100 anos e da origem da regulação eu me lembro quando o ministro então presidente do supremo Nelson Jobim presidiu os esforços de criação do CNJ houve muita crítica sobre a possibilidade de atuação do CNJ no sentido de diminuição dos poderes do magistrado da atuação da liberdade da autonomia da magistratura do juiz natural enfim vários aspectos e a sua palestra mostra muito bem o quanto evoluiu o CNJ em termos de vir produzir aquilo que se esperava dele no sentido de ser realmente uma instância de regulação do judiciário em termos administrativos é basicamente administrar conjunturalmente os problemas que surgem e criar esses conceitos que não existem na literatura tradicional jurídica que não são ensinados no mundo acadêmico tradicionalmente o seu esforço de identificar todas essas diferenciações judicialização predatória judicialização em massa judicialização assédio judicial etc isso é muito interessante porque é muito do esforço geral de ambientes regulatórios em precisar conceitos e com isso poder separar o joio do trigo e fazer um tratamento bem específico e responsivo no sentido de ser efetivo em âmbito de acompanhamento conjuntural das demandas no caso do judiciário e eu citei esse caso do Jobim do então presidente do Supremo porque coincidentemente eu participei de uma pesquisa do Data UNB da UNB a época em que ele pediu ao UNB que ajudasse a formular os indicadores de acompanhamento judicial eram indicadores estáticos e esse era um dos grandes problemas do início do modelo os indicadores vão simplesmente tentar forçar os juízes a decidir mais e não necessariamente com maior qualidade ou com cuidados que tornem o ambiente judicial mais justo mais acessível mais eficiente etc e ele tinha um sonho de ter lá na sala de presidência do Supremo um painel com métricas mostrando está chegando está chegando no vermelho aqui esse tipo de ação para que se pudesse tomar alguma medida e é uma visão tradicional de comando e controle típico regulatório que à época sequer existia uma evolução tão grande em termos de discussões regulatórias que pudessem dar a ele também um outro caminho mas o que você está mostrando é como que o judiciário brasileiro caminhou para instâncias institucionais de acompanhamento conjuntural administrativo que vão estudando o tema analisando os problemas e encontrando soluções regulamentando a matéria em termos de disciplina administrativa e aí eu só antecipo essa pergunta tem várias pessoas já querendo perguntar mas esses elementos que foram trazidos que sugerem litigância predatória atualmente existe algum tipo de quadro que faça esse acompanhamento para que o judiciário tenha essa noção porque o CNJ é que teria essa função de pelo menos coordenar esse tipo de organização da informação para tomada de decisão informada dentro da estrutura do judiciário o CNJ não tem ainda ele tem esse quadro essa rede que ele montou um painel mas é um painel de informações assim olha o Tribunal X ele tem centro de inteligência ele tem no Moped ele tem tantas notas técnicas ele tem uma inteligência artificial para acompanhamento disso ou ele tem por exemplo nós temos um painel de grandes litigantes que é um painel do centro de inteligência que é um painel jurimétrico que acompanha taxa de recorribilidade mas não é um painel propriamente de litigância predatória a gente utiliza esse painel para fazer um acompanhamento utiliza mas não é um painel destinado a isso então a gente ainda não tem esse mecanismo que o CNJ estabeleça exatamente o que deve ser visto porque às vezes a imaginação de quem quer predar está muito na frente da gente que está analisando e não só são esses indícios a gente recebe coisas extremamente inusitadas que indicam uma litigância predatória então não dá para a gente bater o martelo a gente tem sempre indícios porque pode ser que naquele caso específico existam indícios e não seja uma litigância predatória por isso que os tribunais eles têm lançado notas técnicas olha vamos analisar o caso dos empréstimos consignados Mato Grosso do Sul tem essa nota técnica o Maranhão tem essa nota técnica então eles vão analisar um caso concreto e vão dizer olha quais são nesse caso concreto o que nos leva a concluir que existe uma litigância predatória São Paulo lançou uma cartilha muito interessante com vários tópicos órteses e próteses cirurgias bariátricas então a litigância predatória está em vários vários aspectos tem um tratamento específico que é um tratamento com eletrochoque não tem outro nome que existe litigância predatória porque várias pessoas entram para que esse tratamento sejam feitas em uma determinada clínica com o mesmo laudo do mesmo médico o laudo é sempre igual não há diferenciação fática então a gente tem várias situações que indicam litigância predatória então acho que a gente não consegue estabelecer critérios assim absolutamente objetivos nem estabelecer um painel que o TNJ diga olha haverá litigância predatória quando existe isso 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 acho que a gente não consegue fazer mas existe uma vontade de não vou dizer formalizar mas trazer parâmetros só que isso tem construção ainda perfeito e é bem próprio do que é regulação é um construindo contínuo de soluções e acompanhamento conjuntural dessa dessa criatividade para o bem e para o mal eu nós temos várias perguntas para que evitemos que alguns fiquem sem respostas eu vou aguentinar duas perguntas para que para que haja tempo de de responder a todas e duas em duas tá bom então a primeira pergunta é do Matheus Faria por favor bom dia professora bom dia professor bom dia colega professora a senhora falou aí sobre custos não quantificáveis mas a minha pergunta é relacionada a custos quantificáveis que foram aqueles valores que a senhora mencionou né um processo sairia em torno de 7 mil e alguma coisa quais são as atividades que entram nesse nesses cursos quantificáveis seria a função hora do servidor não sei quais seriam as atividades que entram aí a função hora do servidor a função hora do magistrado o funcionamento o próprio funcionamento de como o processo tramita dentro de uma vara não existe só o curso da distribuição é claro que hoje com o processo eletrônico você não tem vários outros custos mas você tem um custo de manutenção de um CPD por exemplo você vai ter o próprio funcionamento do tribunal ele tem esse custo por isso que quando eu falei eu falei olha a gente está fazendo uma conta muito básica que é pegar o orçamento e dividir pelo número de ações é claro que não é tão simples assim por isso que o IPEA quando fez a análise ele levou mais de um ano para fazer essa quantificação isso foi feito em 2016 há quase 10 anos isso não foi feito de novo então esse custo não é tão simples como eu fiz parecer mas é um custo que vai levar em consideração toda a estrutura do tribunal a estrutura de por exemplo você precisar chamar uma defensoria pública para um réu se for o caso um custo de intervenção do MP se for necessário tá então tudo isso vai ser está sendo computado perfeito obrigado professor e Fernanda deixa eu só lhe pedir então que eu vou pedir duas perguntas e daí você para você poder responder em conjunto tá bom primeiramente da Carolina Rizuenho bom dia professor professora colegas professor eu gostaria de agradecer pela palestra de hoje foi muito bacana e eu lembrei também da palestra que a gente assistiu semana passada falando sobre inovação e regulação e a senhora acabou comentando sobre inteligência artificial e eu gostaria de fazer uma pergunta que é que mecanismos artifícios da inteligência artificial já existem mas por conta nesse atraso da introdução no sistema judicial eles ainda não são utilizados e que outros assim mecanismos de inteligência artificial a gente ainda não possui mas que seriam benéficos e úteis para o nosso sistema atualmente tem a outra vamos então passar também para a próxima pergunta Felipe Caltagironi bom dia professora eu gostaria de saber também uma pergunta até meio difícil de responder mas o que faltou no CPC de 2015 que é tão recente para evitar esse tipo de litigância muito obrigado duas perguntas difíceis mas vamos lá a questão da inteligência artificial a gente está caminhando a gente precisa hoje a gente identifica que a gente precisa de um sistema que faça uma leitura de todo conjunto de petições de todo conjunto de processos que a gente tem dentro do poder dentro do tribunal de justiça do DF por exemplo para que esse sistema ele possa criar meios ele possa identificar aquelas petições que são similares é claro que não necessariamente vai haver litigância predatória eu posso ter litigância em massa mas acendo um alerta para que possa ser feita uma análise não só leia as petições como identifica imagem isso pode parecer simples mas em termos de custo para o judiciário não é simples a gente está buscando no nosso tribunal uma solução interna que seja mais barata do que buscar uma solução externa então a questão da inteligência artificial ela pode nos ajudar de várias formas nessa leitura identificação na indexação de decisões que versem sobre a mesma questão para que o juiz possa bem será que já existe alguma coisa a respeito disso para eu não julgar para eu verificar se eu não vou julgar de uma forma diferente para manter uma consistência naquilo então a gente precisaria dessa identificação num banco de dados antigamente a gente tinha livro de sentença você podia fazer a pesquisa se a gente tivesse livros eletrônicos de sentença decisões enfim talvez ajudasse eu não sou especialista em inteligência artificial mas eu posso dizer para você que a gente estava nós estamos tentando dentro do tribunal nosso tribunal desde o ano passado desenvolver alguma coisa que nos auxilie porque hoje esse trabalho é um trabalho artesanal hoje um juiz ele olha um processo ele não é tão esquisito aí ele entra no sistema tem que pesquisar para ver se existem outras ações se aquele advogado se a gente consegue reunir isso para criar um alerta na hora que ele abrir aquele processo ele verificar olha olha que interessante existem outras ações desse tipo deixa eu dar uma olhada se houve julgamento se não houve julgamento para acompanhar aquilo ali até para a gente dar uma resposta mais uniforme para a sociedade porque é muito ruim quando eu decido de um jeito o colega da outra vara decide de um jeito totalmente diferente aí vira uma loteria não sei se eu respondi a sua pergunta porque é uma pergunta um pouco técnica e eu não tenho realmente esse conhecimento de inteligência artificial para te responder mas eu sei que há uma disposição de todos os tribunais para fazer essa busca para dar uma resposta mais efetiva ao problema tá ajudou sim professora muito obrigada então tá em relação ao CPC eu acho que o CPC poderia ter sido mais eu vou utilizar aqui essa essa expressão de uma forma entre aspas mais agressivo no tratamento por exemplo do abuso de direito ele poderia ter verificado o abuso de direito o juiz poderia ter uma multa ter alguma alguma forma de coibir isso que quando a gente trata de litigância de má-fé são casos muito específicos que nem sempre se adequam àquilo que está acontecendo no processo quando a gente fala de gente vocês me desculpem mas é que eu tive que ouvir às vezes as palavras puff elas desaparecem quando a gente trata de atua tentatória dignidade da justiça as hipóteses são muito muito amarradinhas e às vezes a gente não consegue com esses mecanismos tratar do abuso do direito dentro abuso processual que é o que a gente está tratando aqui então eu acho que o CPC ele foi muito tímido ao tratar disso tratou de outras coisas que não deveria ter tratado e foi muito tímido nesse aspecto talvez porque a questão do combate à litigância predatória tenha sido uma coisa que surgiu com mais ênfase a partir de 2016 e 2017 talvez quando a discussão do CPC aconteceu aquilo ali não fosse essa matéria não fosse uma matéria em evidência que chamasse a atenção das pessoas muito obrigado muito obrigado vamos em frente mais duas questões a Elma de Oliveira por favor bom dia primeiramente queria agradecer a palestra ela foi muito boa e eu tenho uma dúvida se tem um trabalho uma responsabilização conjunta entre o tribunal e a OAB por exemplo para responsabilizar esses advogados que fazem parte desses atos atentatórios da Unidade da Justiça ou que usam usam e abusam desse processo para essa litigância de má fé ok e a pergunta seguinte é do João Guilherme Oi professora bom dia queria primeiramente agradecer pela palestra foi muito informativa a minha dúvida em relação a por exemplo eu trabalho no TRF1 na Corregedoria e a gente lida especialmente com muitos casos de rap que são as realizações por excesso de prazo que é quando os juízes eles não movimentam um processo por mais de 100 dias e com essa questão da litigância que você falou agora me parece que tem uma tendência muito grande em cada vez mais aumentar os reps não por causa da incapacidade do juiz de fazer o trabalho mas por conta de que realmente cada vez mais o judiciário está cada vez mais lotado de processos especialmente por causa de todos os motivos que você falou hoje nessa palestra então eu queria saber se na sua opinião a tendência é realmente você ter uma porque assim você mesma falou que existe um limite de produtividade do juiz vai ter uma hora em que não vai conseguir aumentar a produtividade então a senhora acha que a tendência é cada vez mais aumentar essa questão esses processos disciplinares porque na prática o aumento dos processos disciplinares ele também é um problema causado pela litigância de má fé e também acaba resultando na abarrota do judiciário então você acha que tem uma tendência maior desses processos disciplinares aumentarem? Vamos lá na questão da responsabilização Elma eu acho que o tribunal do Paraná eu não me falo a memória eu acho que o tribunal do Paraná tem até um termo de cooperação com a AB do Paraná sobre isso mas não é não é uma coisa que se estenda aos outros tribunais é muito é muito delicada essa questão porque quando a gente encontra um advogado que pratica a litigância predatória às vezes é comunicada ao AB normalmente normalmente a gente não tem uma resposta não sei se a gente não tem resposta porque a resposta não foi enviada ou porque a providência não foi tomada aí eu não tenho como lhe dizer tá mas há uma comunicação a OAB e aí compete a OAB lá no tribunal de ética tratar da questão e aí a gente não tem como a gente não tem gerência dentro da OAB para dizer olha tem que fazer isso tem que fazer aquilo então aí é muito particular de cada seccional tá podem haver termos de cooperação e podem não existir esses termos de cooperação e aí cabe a cada OAB fazer a sua o seu controle o que acontece dentro do judiciário é que você pode ter até alguns até condenam o próprio advogado em litigância de má-fé né fazendo uma aplicação do artigo 80 embora o artigo 80 se dirige às partes há uma discussão sobre a possibilidade de estendê-lo ao advogado e exigir uma responsabilização pessoal os tribunais o Superior Tribunal de Justiça diz que essa responsabilização haveria de ser buscada em ação própria promovida pela própria parte mas quando a ação é de desconhecimento da parte na verdade o próprio autor não é a parte o autor é o advogado se a parte não sabe que ele entrou com a ação quem é que está entrando com a ação é o advogado então nessas situações alguns juízes alguns tribunais algumas turmas recursais tem entendido que seria possível responsabilizar o próprio advogado tá mas basicamente se tratando do advogado a penalidade deve ser aplicada ou penalmente quando existe o cometimento de um crime ou pelo tribunal de ética pela sua respectiva seccional em relação a outra a outra pergunta do João Guilherme essa questão do excesso de prazo ela é muito complicada eu tive até ano passado uma conversa assim com o corredor da época a respeito dessa questão porque às vezes você quer fazer um trabalho mais minucioso num determinado processo e você vai exceder seus prazos e aí você vai ser penalizado porque você quis fazer um trabalho um pouco mais detalhado um pouco mais em busca daquilo que a gente chama de verdade real aí eu mandei expedir um ofício eu mandei fazer uma audiência e eu tô excedendo meus prazos e aí você tem não, eu vou andar mais rápido pra cumprir o prazo e eu não vou trabalhar direito então é um paradoxo dentro desse sistema sabe se a gente vai aumentar o número de excesso de prazo com a questão da litigância predatória pode ser que sim você imagine uma comarca com um juiz que recebe de uma vez só 50 mil processos isso não é mentira isso é verdade basta vocês irem lá no Migalhas no Conjur você vai ver esses casos relatados e como é que ele vai fazer? ele vai ter representação daqueles que tem ações legítimas? provavelmente e como é que ele vai resolver o problema? se ele tem 50 mil ações do nada chegando na vara dele e ele é um só então é possível que sim é possível que aumente realmente essas representações e aí a gente vai ter que analisar isso caso a caso o que aquele juiz tem na vara dele? porque olha chega uma hora que é humanamente impossível eu por exemplo não consigo fazer 15 sentenças por dia eu não consigo fazer 10 então como é que você faz? eu acho que é muito possível sim que aumentem as representações por acesso de prazo e aí a análise vai ter que ser feita de acordo com a produtividade daquele magistrado se ele produz se ele ao mês ele dá 300 sentenças você vai querer que ele dê 500? ele não vai fazer direito e aí a gente vai sacrificar a qualidade em busca da quantidade que é o paradoxo que a gente vive hoje dentro do judiciário não sei se eu respondi as perguntas mas enfim vamos lá ótimo muito obrigado muito bem obrigado o pessoal respondeu sim pois não bom e as duas últimas perguntas da Ana Lívia por favor nos ouve Ana Lívia Olá bom sim então pelo que eu tenho tido a oportunidade de pesquisar eu tenho observado que a jurisprudência ela tem entendido que não há uma necessidade da via administrativa e aí eu gostaria de questionar em que medida essa compreensão ela favorece a lítica predatória e como ela poderia ser superada sem atentar contra o direito de acesso à justiça porque eu também assim eu consigo entender o lado que argumento que há uma dificuldade dessas vias até no sentido de afetividade mesmo mas também tem a questão que muitas vezes o judiciário já tem a primeira primeira opção já é acionado de primeira sem qualquer tentativa de resolução por outras vias construídas então eu fico um pouco nesse dilema e eu gostaria de discutir um pouquinho o que a senhora tem a falar sobre esse assunto esse dilema acho que é um dilema clássico a gente tem algumas movimentações principalmente alguns acordos do Supremo que já falam a respeito da necessidade de você primeiro tentar resolver extrajudicialmente para depois entrar no judiciário então há um movimento pequeno ainda nesse sentido de algumas exigências por exemplo hoje na antiga ação de exibição de documento isso era uma ação clássica para ganhar honorários hoje o STJ disse o seguinte para você poder entrar com uma ação para que seja exibido um documento em juízo você tem que provar que você tentou obter o documento antes para provar o interesse processual porque se você não prova o seu interesse processual qual é a lide que existe se a gente for buscar lá em Carnelute o que é a lide é a pretensão resistida enfim hoje em dia existem alguns outros conceitos mas a resistência decorre disso eu peço e você não atende se eu não pedir você não teve oportunidade de atender quer ver um outro caso lá no código de defesa do consumidor o código de defesa do consumidor diz o seguinte o fornecedor ele tem 30 dias para sanar o problema se você tem uma televisão que deu defeito você tem que comunicar ao fornecedor e ele tem 30 dias para resolver se ele não resolver em 30 dias aí você pode entrar no judiciário para reclamar o que acontece quando você entra no judiciário antes de dar o prazo de 30 dias para o fornecedor sua pretensão vai ser julgada em procedente porque ele tem o direito de tentar resolver então é uma forma de tentar resolver isso extrajudicialmente existe um projeto de lei tratando especificamente de juizados especiais em relações de consumo para que antes de entrar com a ação você tenha que recorrer extrajudicialmente ao PROCON ao Ponto GOV fazer uma comunicação com o fornecedor para tentar resolver o problema antes de entrar no judiciário eu acho que isso é extremamente válido e do meu ponto de vista isso não viola o acesso à justiça você vai poder poder entrar se você não resolver o problema mas tenta resolver antes te dar um outro exemplo rapidamente eu recebi semana passada uma ação em que a pessoa queria que eu rescindisse o contrato de cartão de crédito dela gente basta você ligar no cartão de crédito eu não quero mais o cartão por que preciso entrar no judiciário para fazer isso ah eu quero cancelar uma conta de água está lá na resolução da agência reguladora lá na ANEEL que o próprio consumidor pode ir lá e requerir o corte de água por que você não vai entrar no judiciário para isso essas questões elas abarrotam sem necessidade mas eu entendo a sua colocação mas eu acho que exigir uma providência administrativa uma tentativa extrajudicial ela não impede o acesso à justiça ela simplesmente diz para você olha tente resolver se você não conseguir aí você entra no judiciário e eu acho que isso evitaria algumas demandas predatórias porque muitas delas não existe a tentativa porque não existe a demanda então quando você diz olha tenta resolver antes de vir aqui e prova que você tentou resolver aí o que que vai fazer o predador ele não tem como fazer isso porque não existe a demanda então eu acho que seria bem interessante mas claro é um paradoxo e a gente tem que ter cuidado para não obstar o acesso à justiça e a outra pergunta é do Ricardo Suganuma e aí eu respondi sem a pergunta né Marcio desculpa tranquilo bom dia bom dia parabéns pela exposição aprendi bastante e na verdade sim não sei tanto se é uma questão mas para mim a litigância seja anômala predatória ou até de má fé de alguma forma envolve algum tipo de intenção de dolo é o que eu digo por exemplo fazer uma analogia quem faz contabilidade criativa sabe que está fazendo por algum motivo tem sempre pelo que pode ser declarado então desculpe a analogia mas é que é popular nos Estados Unidos fala o seguinte é se você pedir para a pessoa definir pornografia ela não sabe mas se você mostrar uma ela sabe então de alguma forma os juízes ou o judiciário deve ter uma noção razoável do que seria então a primeira coisa existe alguma proposta de lei ou seria viável alguma proposta de lei partindo do do legislativo que não entrasse na iniciativa privativa do judiciário essa seria um primeiro questionamento que muitas vezes envolve organização do judiciário e a iniciativa teria que vir do judiciário e existe uma resistência grande de mandar uma nova lei orgânica porque não se sabe o que sai do legislativo mas você está falando iniciativa de iniciativa para que? projeto de lei mas projeto de lei com qual intenção? para evitar essas situações ou minimizar ao máximo essas situações de litigância para incorporar as partes das sugestões das estratégias dentro da cabouça legal do ordenamento outra coisa eu sempre acho que é a questão de como se desenha um mecanismo de custos e benefícios por exemplo é muito fácil especialmente advogado porta de cadeia digamos assim ficar captando cliente fazendo qualquer coisa porque ele não paga sucumbência então de alguma forma instituir verificado o desleixo a desídia cobrar ou for suspensão automática não precisa ficar indo para o AB nada assim para poder de alguma forma penalizar o advogado digamos assim ficaria seria uma questão aí a última colocação é uma provocação no caso dos jornalistas que por uma notícia foram responsabilizados foi uma ação dos juízes do Paraná que tiveram salários divulgados aí eles conseguiram alguma coisa tipo 80 audiências com marcas diferentes no mesmo horário quer dizer o judiciário autor juiz abarrotando o judiciário com uma certa intenção tipo mandar uma mensagem não façam mais isso não estou falando da senhora não é uma crítica à senhora mas existe até essa postura não sei quem foi advogado deles que deve ter sugerido isso então não seria isso mas se pudesse se a senhora tinha uma ideia de lei inclusive se a senhora quiser a gente pode tentar ver se consegue encaminhar para alguém obrigado em relação a questão da iniciativa legislativa eu acho que não tem não passa para a iniciativa do judiciário não é você eu só vejo uma coisa é um conceito tão amplo né que você não pode fazer uma coisa em números clausos porque tem que ser as hipóteses são variadas muito variadas você tem desde o título executivo falso a ação de questão de dano moral a fragmentação de demanda então eu acho que é um conceito muito aberto eu acho que uma iniciativa legislativa seria muito interessante na parte de punição é para a gente conceituar a litigância predatória o que quais são seus elementos eu acho que haveria uma dificuldade conceitual e eu fico me perguntando se essa dificuldade conceitual ela implicaria numa restrição da atuação ou numa ampliação demasiada aí a gente teria que encontrar um meio termo né então eu acho que a iniciativa eu por exemplo acho que se a gente conseguisse uma lei para tratar de fraude processual para punição um tipo penal para tratar de fraude processual isso já seria bem interessante a questão da litigância predatória eu também acho que seria interessante uma uma normatização mas me preocupa a normatização que faça a restrição a gente teria que encontrar teria que ser uma coisa muito bem discutida e não discutida só dentro do parlamento mas eu acho que teria que ser discutida com os tribunais com o AB com o Ministério Público para chegar a uma coisa que minimamente impedisse essa atuação prejudicial dentro do sistema mas eu acho que não é uma coisa fácil não seria uma lei de fácil elaboração teria que ser uma coisa muito cuidadosa o mecanismo do custo-benefício essa questão que você falou do advogado como é que a gente pune o advogado isso aí a gente não vai conseguir punir o advogado se não tiver uma norma muito bem estabelecida para isso e é muito complicado essa questão de retirar da OAB a possibilidade de fazer essa análise análise ética eu acho que a gente tem que analisar eticamente realmente mas acho que se há o crime ele tem que ser punido e aí é uma questão de punição judicial então essas duas questões elas tem que andar em conjunto mas a gente tem que lembrar que a gente não pode excluir a OAB dessa discussão e na questão lá da 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 DI dos jornalistas é o que eu falei gente tem as coisas dos dois lados você vai encontrar o excesso dos dois lados se eles agiram da forma incorreta tem que ser punido da mesma forma que os outros mas você tem também às vezes eu me lembro de uma de um jornalista que falou mal eu não me lembro de qual religião ele falou mal mas eu mesmo recebi duas ações contra o jornalista porque ele falou mal de uma determinada religião e ele começou a receber ações do Brasil inteiro então não é só o juiz que fez isso tem várias outras pessoas que fazem então essa mas eu acho que tá certo se você entra com várias ações porque que não entrou com uma ação então coletiva né da associação por exemplo então a gente pode minimizar isso com as ações coletivas mas eu acho que não é uma atitude correta esse é um abuso processual muitíssimo obrigado infelizmente nós chegamos no fim realmente no fim do tempo nosso regulamentar acho que é um tema que merece maior cuidado é o que daria um novo um novo fôlego a justiça brasileira ter um acompanhamento adequado eficiente efetivo dessas demandas e quiçá no futuro se possa agregar alguma inteligência regulatória a esse processo que é regulatório do CNJ e dos próprios tribunais em acompanhar esse tipo de demanda então fico muito feliz de poder ter a doutora Fernanda Xavier introduzido esse tema no ciclo de palestras ele certamente gerará frutos e repercutirá no âmbito acadêmico que é muito importante para o desenvolvimento também dos cursos de direito então muitíssimo obrigado eu que agradeço e eu deixo as últimas palavras para a nossa palestrante por favor agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho dos centros de inteligência dos nomopedes enfim esse assunto que a gente queria começar a tratar com a academia principalmente com os estudantes para trazer essa discussão acredito que alguns não tivessem noção do tamanho do problema talvez outros tivessem e me coloco à disposição enfim se quiserem tratar da questão mas de uma forma mais mais profunda depois nós temos várias tem palestras tem congressos a respeito e chama todos para tratar disso que é um problema que afeta todo operador do direito e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui voltar ao NB voltar à casa para tratar dessa questão que eu acho bastante interessante que eu acho A CIDADE NO BRASIL